Olá, recentemente a Atos Capital lançou a sua nova funcionalidade no Card Service referente à digitalização de cupons e estou fazendo esse vídeo para mostrar como funciona essa nova funcionalidade ela é bem simples, você vai precisar basicamente de duas ferramentas uma vai estar dentro do aplicativo, do app mobile e a outra é o próprio portal então a ideia é o seguinte, eu desenhei aqui um fluxo de onde as informações vêm e quais as atividades precisam ser feitas a primeira atividade é escanear ou pistolar ou digitalizar a informação que está lá na sua loja então através do aplicativo, um funcionário do estabelecimento vai tirar uma foto dentro do aplicativo ele vai digitalizar e essas informações, à medida que ele digitaliza essa informação vai para o nosso servidor e no segundo momento essa pessoa ou outra pessoa vai fazer a conciliação desse cupom através do portal atoscapital.com.br o nosso cliente vai visualizar esse cupom que foi digitalizado através do aplicativo os cupons não conciliados vão aparecer do lado esquerdo da tela e do lado direito é a informação que vai ser digitalizada então ele vai informar a NSU que está nesse cupom e essa NSU vai ser consultada na base das adquirentes hoje nós temos mais de 20 adquirentes integradas então se ele trabalha com Cielo, com Rede, GetNet, Beam, Banese, qual for essas informações vêm para a nossa base diariamente a gente faz a comunicação e a carga então quando ele fez a venda digitalizou consulta NSU a gente vai na base das adquirentes identifica que essa venda já foi processada aí a gente já complementa com o restante das informações adquirente, valor, data da venda e esse cupom nesse momento ele se transforma em uma venda e aí a gente salva na nossa base essa venda se ela foi parcelada a gente gera os títulos futuros para uma posterior conciliação com o recebimento com a conciliação bancária então veja que é bem simples para você ter o controle total na sua empresa sobre sua venda com cartão evitar guardar esses papéis e depois ele apaga com o tempo porque é térmico e sem falar que você está catalogando onde colocou arquivo e tudo mais e você vai ter isso de forma fácil prática dentro de uma ferramenta única que você pode se já é cliente fazer uso sem custo adicional e se você não é cliente da Adescapital não perca tempo entre em contato com um dos nossos consultores para que a gente faça uma demonstração sem custo para que você entenda e faça uso porque o tema hoje é controle você precisa controlar tudo o que passa no seu estabelecimento porque cada vez mais com as margens apertadas qualquer descuido seja ele em uma venda não reconhecida pela adquirente seja ela por um cancelamento um chargeback ou coisa do tipo você pode colocar a sua margem a ficar negativa por exemplo tá bom? então essa é a ideia desse vídeo explicar como funciona esse fluxo e para que você faça uso dessa ferramenta que nós desenvolvemos exclusivamente para você cliente Adescapital um abraço e para que você faça uso e para que você faça uso e para que você faça uso